O Raio-X das Escolas, que é uma ferramenta do mandato do vereador André Regis, casou exatamente com aquilo que a gente precisava. Porque, primeiro, é um diagnóstico completo sobre as escolas, é um diagnóstico que a gente precisaria ter que fazer, isso nos poupa tempo, recurso, e, principalmente, a gente viu que há uma veracidade. A visão mundial trabalha, ela trabalha diretamente com as escolas. Então, tudo que vocês reportaram no Raio-X das Escolas, em loco, a gente viu que é verdade. A gente utiliza o Raio-X das Escolas como ferramenta de reunião gerencial. A gente avalia nossas ações através, principalmente, também do Raio-X das Escolas. Nós trabalhamos em 100 países. Eu nunca ouvi falar de uma ferramenta de apoio que nos desse tanto subsídio para trabalhar com a escola como a gente encontrou no Recife. Então, eu sou muito grato porque nos deu um grande avanço no trabalho nosso a partir do Raio-X das Escolas. E aí